Esse é o número de 1 a 20. Tá, tem sério. Faz, faz sim. Tá. Vezes 3. Bom dia. 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 e queria saber o que o jovem sábio lhe trouxera. César trazia ao rei um grande tabuleiro quadrado dividido em 64 quadradinhos. Só que o tabuleiro colocava duas coleções de peças que se diferenciavam pelas cores branca e preta, com regras que lhe permitiam representar-se de várias formas. César explicou pacientemente ao rei e aos demais convidados. O rei ficou encantado com esse livro, dirigindo-se ao jovem sábio disso. O rei ficou encantado por esse maravilhoso bebê, que me ajudou a liberar as injustiças. O rei que quer, seu pedido será atendido. Bem poderoso, não desejo nada, apenas a gratidão de ter feito algum bem. Ao que é só, então, desejo e desaborar os mesmos materiais, diga-me por favor o que queres, ficarei na porta e no final. Então, ao invés de ouro, prata, falasse, desejo e continuem da primeira casa, e assim sucessivamente, até a 64ª e última tabuleiro quadrado. Todo mundo ficou espantado com o pedido tão pouco. O rei chamou os algebristas mais inteligentes da ponte, e olhando-lhes como o clássico falou dos grãos, após muito tempo que eles voltaram, disseram ao rei, Magenta, a conversão do rei foi chegando a pensar um absurdo para a imaginação de nós. O amor cessa, aprimou-lhes o pedido de paz, mas para o rei, uma nova maneira de pensar. Veio no começo com o manto de ouro e sem moedas de ouro. O amor cessa, aprimou-lhes o pedido de paz. E aí, o vento está no ar, só um palco na porta e sombra no grupito, um cachorro com quem talvez pudéssemos batar. Meu Deus, o vento está aqui! Ah, você через o vento está aqui! A gente vai escanear qualquer fórdia e vai aparecer a pergunta. Tem que ser dois, mas cinco, mas pode cortar a brincar. Tem que montar 40 peças em menos chica. Tem que ser dois, mas cinco, mas cinco, mas cinco. Trata 40 peças em menos chica. Oh, never let me go Oh, 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 oh Oh, 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 never let me go